e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui atualizado aí para vocês sobre como tirar o retorno aqui do seu microfone no discord tá bom são duas dicas que eu vou passar aí para você a primeira você vai vir aqui na engrenagem tanto faz você tá no PC ou celular vem na engrenagem aqui e vem na opção voz e vídeo tá aqui provavelmente o seu vai estar marcado essa opção aqui tá vai tá desse jeito você vai ter que vir aqui e desmarcar ela aqui você fica em silêncio por um momento e observe essa barra que tá se mexendo aqui onde ela fica quando você tá em silêncio a minha fica bem no começo aqui aqui então eu tenho que afastar esse negócio branco para longe da onde isso aqui tá tá indo um pouco longe por exemplo é a sua se tá vindo aqui você tem que por mais ou menos um pouco para frente aqui tem gente que vai estar vindo até aqui em silêncio só que você tem que ter em mente o seguinte se eu pegar essa barra branca aqui e afastar aqui ó para longe da onde esse negócio tá chegando as pessoas não vão ouvir mais a minha voz então eu tenho que deixar de um jeito aqui ó que quando eu falo esse negócio passa um pouco da minha voz o ideal é que você pergunte para as pessoas aí se elas estão te ouvindo vai testando vai perguntando tá me ouvindo bem tá me ouvindo bem e quando elas tiverem te ouvindo bem você deixa ali só que tem que ficar longe aqui do começo da onde o seu áudio tá vazando ali em silêncio tá tem isso aí em mente e você vai testando além disso é para algumas pessoas por exemplo se seu fone tá plugado na frente do seu PC talvez se você tirar da frente e colocar atrás resolva o problema para muita gente eu tenho certeza que isso aí vai resolver beleza espero ter te ajudado deixa aquele tipo de like se inscreve aí e até mais